Apanharam a double barrel do gajo? Eu apanhei uma shotgun. É pá, sim! Porquê de reduzir em 5 para 6 para 6? Eu acho, do ponto de vista de organização, gerir squads de 5 é muito mais orgânico, muito mais normal do que gerir squads de 6. Porque tipicamente numa organização tu tens, sei lá, CS, Valorant, League of Legends, Dota, tantos outros jogos em que tu já estás num modelo de 5 para 5, que isso para a organização acaba por ser mais fácil. Reduz os custos também à organização e ao clube em si, que neste momento para a Overwatch League acaba por ser uma preocupação, imagino eu, para a Blizzard. E também, ao mesmo tempo, tu reduzires um jogador, faz com que o jogo seja ligeiramente mais fácil de ver. O que, do ponto de vista do espectador, acaba por ser melhor. Principalmente tendo em conta o quão caótico este jogo é de ver e o quão difícil é. Portanto... É o que eu diria. Eu acabei a stream da última vez e pensei, se calhar vou jogar um bocadinho... Ah! Vou jogar um bocadinho mais de raft. E vim. Quem tem Overwatch não tem acesso a Overwatch 2? Não. A cena é esta. Overwatch 1 é o PVP. Overwatch 2 é o PVE. Overwatch 1 vai passar a ser free to play. Ou seja, em outubro, mesmo que tu queiras jogar... Tipo, sempre que tu queres jogar este modo, contra outros jogadores, isto vai ser sempre free. O que vai ser pago vai ser a parte de PVE. Campanha. Ok? É essencialmente isto. É assim que eu percebo a cena. Ah! Filha da puta! Posso dizer que se assustaram. Ok? Não me assustei. Acharam que eu estou a ver? Um está morto. Bora, bora. Toma dois. Um está de shotgun. Um está de baixo. Um está de baixo. Um está de baixo. Eu fui down. Eu fui down. Um está de baixo. 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 Ah, não. Ok. Pensei que era... What the fuck? Estou a andar confuso. Não vi o nick. Parecia que eles tinham... puxado. Estava um gajo aqui em baixo. Na conduta. Foi o que me apanhou. Eles estão aí ainda. Eles estão aí. Dá-me... Alguém que me fique a ver para eu vir. Hum... Anda cá acima da base. Tenho uma coisa para ti. O que é que... Mas eu diria que era importante. Era para mezer aqui uma sheet metal. Aqui nesta parte. Maddy tem aqui uma porta de madeira. Não sei se é... Se vais fazer alguma coisa. Não. Não. Ok. Pode usar uma. Não. Não. Não sei. Não sei se é Bayern. Não sei se é. Dê-lhe os congatorlations. Vem cá, vem cá. Está um a 45. Toma, está aqui, caixão. Headshot não, dead. Estão dois corpos ali. Dois corpos ao pé da base. Temos que ir lá, temos que estar ali. Cuidado. Eu vou tiro, eu vou tiro. Esse gajo levou bala, esse gajo levou bala. O que está atrás da peste. Levou bala, levou bala, levou bala. Levou bala. Está ali em frente. Está um gajo de baixo tempo e assim. Tem que ir para baixo. Está um gajo por baixo de MP5. De onde? Um gajo que vai pegar o ticket. Está um gajo de buscar o loot dos corpos. Sexto, com cavalos, com cavalos, com cavalos, com cavalos. Sexto, com cavalos, com cavalos. Sexto, com cavalos, com cavalos. Sexto, com cavalos, com cavalos. Vou-te mandar pela Steam, posso? Fechou. Quer dizer, agora já não consigo usar fismo. Chato, isto não foi mostrado. Ah bem, foda-se. Antes. Foi por pouco. Não mostrou, de certeza. Ok. Eu acho que o dia de Durã-Durã por acaso foi fixe. Porque teve lá Bush. Mas, AB Forti, Ahá, Durã-Durã, José Cid, Delfins. É um dia que tem ali algum interesse na cena da nostalgia. Eu estou habituado a ver o Garcia fazer cenas inúteis. E vê-lo finalmente a fazer alguma coisa com valor. Foi, não sei, eu senti que fui para Lisboa a ver um unicórnio. Estão a ver? Mas, mas...